Olá galerinha do nosso canal Guto, canal solar aqui na área do Natureza Universal E olha só, o que fazer em Olinda? Gente, as praias de Olinda são maravilhosas Aquela praia ali, que é a praia do Rio Doce É uma praia muito boa pra tomar sol e também tomar uma água de coco E ficar tomando um banho de sol ali seria muito bom Onde fica aqueles barquinhos ali ancorados, que são os barquinhos dos pescadores Você pode alugar um apartamento ou então uma casa de verão Em qualquer lugar aqui na Orla de Olinda E você vai poder desfrutar desse mar maravilhoso Que é o mar de Bairro Novo E também o mar da praia do Rio Doce E se você quiser mais ainda, você pode atravessar e ir para a praia do Janga Que fica logo ali na frente Essa é a nossa dica de hoje aqui pra vocês que querem conhecer novas praias E novos lugares em Olinda, Pernambuco Deixa aqui nos comentários a sua opinião Você já veio alguma vez às praias de Olinda? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!